Oi galerinha do YouTube, aqui com vocês é Miquimba, Capoeira Raízes. No tutorial de hoje vai ser a primeira sequência de Mimba e hoje estou com a minha amiga Kawane. E aí galerinha, meu nome é Kawane, mas eles me chamam de Tampinha e eu também estou representando a Capoeira Raízes. E eu vou fazer esse vídeo com a minha amiga aqui, Miquimba, e a gente vai fazer um, eu sou o aluno 1 e eu sou o 2. Então eu espero que vocês gostem do tutorial e vamos lá. Então galerinha, eu vou mostrar para vocês o movimento do aluno 1. Primeiro vocês vão começar com a perna direita atrás. E vai bater a meia rua de frente. Volta para trás, desengolou, fez a meia rua com a perna esquerda. Parou e já soltou na mata. Parou e já soltou na mata. E vai fazer um aluno. Esse é o aluno 1. Agora galerinha, eu vou estar passando o aluno 1. Estamos na base A cocôinha com os dois pés no chão Volta na base Agora a boca negativa Vamos ler o cabeça Então, galerinha, agora vamos passar o movimento completo Não se esqueça de deixar seu like, de comentar e compartilhar Salve Capoeira Raízes Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho E aí Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná